Item 6, processo 48.500, 343, 2016 e 35. Reajuste o tarifário anual da cooperativa de distribuição e geração de energia das Missões, CER Missões, a partir de 30 de julho de 2016. Diretor relator, doutor José de Rosa. A CER Missões é permissionário de serviço público de energia elétrica e atende cerca de 26 mil unidades consumidoras. E ela tem uma receita anual da ordem de 48 milhões. E no processo tarifário de 2015, as tarifas das Missões foram em média reposicionadas em 21,7%, sendo 21,63 referente ao reposicionamento tarifário econômico e de 0,07 aos componentes financeiros pertinentes, conforme resolução homologatória de 1915. Em 28 de 3 de 16 foi publicada a resolução 704 e ela fixou a data de 30 de julho para o reajuste. E a CER Missões assinou o termo aditivo em 14 de junho de 2016. A resolução homologatória de 2085, de 21 de junho, prorrogou as tarifas de aplicação das Missões até o atual processo tarifário. E a SGT, pela nota TEC 240, consolidou o cálculo de reajuste de 2016 das Missões. Após a consulta no cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome das Missões, conforme estabelecido na resolução 538. Considerando, então, os novos procedimentos, foi calculado o reajuste tarifário anual das transmissões e o resultado deste processo a ser percebido pelo consumidor será de menos 5,11%, sendo menos 4,52% em médio para o consumidor conectado em alta tensão e de menos 5,26% em médio para os conectados em baixa tensão, conforme a tabela 1. E os fatores que levaram a esse efeito médio decoem do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação dos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu, então, a um efeito médio de menos 5,10%, sendo menos 6,25% referente aos custos da parcela A e de 4,46% positivo a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados até o atual reajuste para a compensação dos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 3,31% para o ajuste das transmissões. E já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou uma redução de menos 0,01% no atual reajuste. E aí o gráfico 1 apresenta, então, esses ricos de custos que conduziram a efeito médio, em grande parte do encargo setorial de forma negativa. Positivo nós temos apenas o custo da distribuição e os componentes financeiros também é negativo. E a tabela 2, então, apresenta os itens de custos que conduziram a efeito médio com avaliação dos cálculos de reajuste 15 e 16. No que tange a parcela A, destaque-se os encargos setoriais com avaliação de menos 34,4% em comparação aos valores do último processo tarifário, correspondendo a efeito de menos 4,56%. Ressalta-se a avaliação de menos 38,45% da CDE, correspondendo a um aumento médio de menos 4,18%, por conta da diminuição do valor de encargo. Frisa-se ainda a avaliação de menos 5,3% nos custos da aquisição de energia em relação ao processo anterior, que contribuiu para a avaliação tarifária média de menos 1,12%. Essa alteração é explicada principalmente na redução da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da sua supridora. E observe-se que o gasto com transporte de energia contribuiu para um efeito de menos 0,57% no RTA. E também deve-se a avaliação na redução dos valores da supridora. No caso da parcela B, a permissionária poderia, conforme preconiza o PRORET no seu modo 8.4, solicitar um valor de, para o caso das permissões, de R$ 38.181.436,14. E a permissionária solicitou um valor de R$ 31.600.000,00 para cobrir esses custos de administração, operação e expansão do sistema, investimento e reserva. E a composição da parcela B está em 27% de investimento em reservas, 19% da administrativa e 54% de operação e manutenção. E os grafos 3 e 4 apresentam lá a composição da receita com e sem tributo. E tem 4 contributos. O custo da distribuição, no caso das emissões, é de 55%, 56,7% aliás. E o custo da transmissão em 3,7%, o custo da energia em 17%, o encargo setorial em 7% e os tributos em 16,1%. Quanto aos componentes financeiros, a avaliação foi negativa de 3,31% e destaque do financeiro da retenção pela distribuidora de recursos proveniente à conta Bandeiras, que correspondeu a menos 5,83% nesse processo. E a evolução das sermissões, ela sempre esteve acima do valor da RGE e continua numa constante, um pouco acima do valor, embora que o valor de referência que nós temos lá de 2012, quando começamos a acompanhar, que era da ordem de R$ 482,00 para o B1, nesse processo tarifário, ele será de 469,76%. E o valor a ser repassado pela Eletrobras para as sermissões, será de R$ 627,646,85. E esse valor já contempla os ajustes do processo tarifário anterior. E dois postos e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões a sermissões da vigorária a partir de 30 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,11%, sendo de menos 4,52% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,26% para os de baixa tensão. Além de fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento das sermissões pela RGE e fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. Além disso, homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 627.646,85 centavos a ser repassado pela Eletrobras a sermissão de modo a custear os descontos retirada da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, sermissões a vigorar a partir de 30 de julho de 2016 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,11%, sendo menos 4,52% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 5,26% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento das remissões pela RGE. Fixar o valor das cotas anuais quanto ao desenvolvimento Energeti-CDE e do Proinfa. E, por último, homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 627.646,00 a ser repassado pela Eletrobras a sermissões, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.